Tá indo pra onde, Digi? Pessoal, tamo indo aí pro pesqueiro aí, ó Tamo indo pro pesqueiro aí, pegando uma carona aí no Caminhão do material de construção aí, ó Depósito do material de construção aí, ó Vai, Digi! Fica bom, não acabou não Bora, vamos pegar o trem Pegar o trem, vamos descer Bora, Tiozinho! Tô chegando aqui Tô chegando aí no pescador aí, pessoal Pescador aí, ó Tiozinho! 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 Tiozinho!